Então vamos ver o sonho dela, bora? Olha o sonho que ela diz, ó. Tenho feito a oração para Deus mostrar o que está acontecendo. Então tem uma oração aí no canal que é para Deus revelar o que está acontecendo. Sonhei com um velho encostado nas costas. É graças a Deus que não é o cabo do zap. Calma, Chiquinho. Ela sonhou com um velho nas costas dela. E sonhei com um velho encostado nas minhas costas. Se masturbando. O que significa, pastor? Depois do sonho, meu gerro brigou com a esposa. Com a esposa. Tem a ver? Olha. Olha bem, vamos lá. Tenho feito a oração. Aqui o sonho dela, tá? A oração para Deus mostrar as coisas acontecendo. O que está acontecendo? Sonhei com um velho. Esse velho é um espírito. Encostado nas minhas costas. Pode ser um espírito hereditário. Um demônio. Pode ser uma macumba, pastor? Pode. Mas, pela característica dele, era hereditário. O velho encostado nas costas dela. Se masturbando. Ô, velho safado! O que significa, pastor? Significa um encosto. Um espírito, um demônio familiar. Aí, depois disso, pastor, o meu gerro brigou com a esposa. Ou seja, o gerro dela brigou com a filha dela. Tem a ver? Tem. Então, preste atenção, tá? Tem um espírito aí. Esse espírito está reagindo. Você tem que atacar ele sem ameaçar ele, tá? Mas ele já se revelou. É um espírito hereditário. Essa parte dele está se masturbando é porque ele está trabalhando. Ele está influenciando. Ele está na família, tá? E não é somente em você. É você e todos que te pertencem. Presta atenção. O sonho está... Você não estava pedindo para Deus revelar? Deus revelou. Esse velho aí é um demônio. Ele usa sexualmente as pessoas. Serão sucubos, né? Sucubos não gostam de se apresentar como velho. Mas tem demônios que usam a imagem do velho e também usam a energia chamada vril. Energia sexual, né? Aí ele fica influenciando, criando briga, essas coisas. Então, você que Deus que revele, faça com essa mulher. Ora que Deus revela. Não precisa nem Deus revelar através de outra pessoa. Deus revela para você mesmo. Deus não fala com você, não, né? Fala. E Deus mostrou ela em sonho. Esse velho aí atrás das costas dela, se masturbando, né? E esse velho é um demônio. E tudo indica pelo comportamento dele que é um demônio hereditário. E, né? Por que não ameaçar? Você não vai ameaçar demônio. Quem quer fazer, não ameaça, tá? Você vai ameaçar demônio, ele reage. Ele reage. Você tem que ir lá e fazer. Não vai ficar, eu vou te tirar você, viu? Eu vou te lascar, viu, demônio. Aí o demônio reage. Você não deve ameaçar ninguém. Minha avó dizia, não ameaça nem uma galinha que ela vai morrer. Porque conta-se uma história que tem uma velha que dizia, eita, o Natal está chegando, tu vai morrer, vispiru. Aí como é? Aí todo dia ela passava pelo peru e dizia, eita, aqui o Natal está chegando, tu vai morrer, vispiru. Aí a velha morreu antes do Natal. Aí sonharam. A velha é morta com o peru em cima. Entendeu? Então, a gente não deve ameaçar ninguém, tá? É. O mundo espiritual, se você ameaçar, ele ataca você. Tá? Ele ataca você. Então não ameace, apenas faça um voto e quebre esse demônio rápido. Aí ele é quebrado. Você ficar ameaçando ele, ele reage. Ele reage. Né? Aí o cara fica, é, campos, inferno. Você não deve ameaçar ninguém. Se você tiver que fazer alguma coisa, vai e faça. Não fica, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Diz que quem ameaça nunca faz, né? Mas eles ameaçam e faz. Mas o inimigo se prepara. Se você ameaçar um inimigo, o inimigo se prepara. O demônio é um inimigo, né? Inclusive o nome dele é inimigo. Então tem encosto, tem algum problema, não fica ameaçando, não. Fica só estudando. Como é que eu vou fazer pra sair dessa? Como é que eu vou fazer pra tirar esse véio das costas? Porque enquanto eu tiver o véio nas tuas costas, aí ele consome tuas energias. Consome a energia da tua família. Aí ele causa o sofrimento. Tá entendendo? O fato dele estar se masturbando é que ele está trabalhando. A energia dele está ativa. Ele tem poder. Entendeu? O sexo é a área do poder, né? Que poder foi esse? Que foi que deu esse poder a ele? Né? Então veja aí como fazer o voto, Jair Lúcio de Assis. Dá uma olhadinha. Como fazer um voto, Jair Lúcio de Assis. Você pesquisa. Calma que isso não entrou ontem, não. Isso já vem tempo. E também não é de um estrado pra outro que vai sair. Tá entendendo? Você tem que ir estudando e vendo. Ele não pode impedir de você estudar nem ver. Aí quando você vai, aí vai de vez. Né? Ok? Então isso é um sonho muito pesado, né? É. Mas mostra uma realidade. Você quer sofrer sem saber o que está sofrendo? Ou quer saber o que está acontecendo? Então sabendo o que está acontecendo, podemos reagir, certamente, né? Reage em nome de Jesus. Se liberte. O nosso Deus é o Deus da libertação. Ele veio para libertar o cativo. Tem alguma coisa te prendendo. Esse velho aí foi chamado por alguma coisa. O nosso Deus é um sonho. Vamos lá. Vamos lá.